Olá galera bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindos a mais um vídeo no canal mais um box, dessa vez um box novo tablet que a gente comprou aqui para o canal, tá galera? Esse tablet é um iPad Pro 10.5, tá? Um 2018, é o último iPad que saiu, o Pro, ele é muito, muito potente, tá galera? Tem que, a diferença dos dois aqui, ó, pode chegar aqui perto do mostrador, a diferença dos dois, ó, já começa pelo tamanho, tá? Esse aqui são 10.5 polegadas, enquanto esse são 9.5, tá galera? Esse aqui, ele tem 4 GB de RAM e o antigo tem 2, ele tem um processador A10X e esse aqui tem um A9 normal, tá galera? Esse é bem mais potente, inclusive ele é mais potente que o iPhone X, tá? Aqui é a caixa dele, tá galera? Eu já abri ele porque eu tive que colocar a película e a capa, então eu já abri lá na loja, eu tive que abrir ele para o cara poder colocar o papel dele, vamos colocar na caixa, né? Deixa eu só ver aqui para ver, mas eu acho que, acho que o unboxing daqui da, da caixa, você já sabe o que eu fiz do, do iPhone normal, essa maldita, essa caixa maldita que não abre, oh, meu Deus, que louco, não faria, vamos ver o que tem aqui dentro, mas eu acho que é só, eu acho que é só o cabo do carregador que falta de carregador aqui, e o fone, na verdade. Deixa eu ver, aqui tem o papel que eu acho que eu tirei, eu acho que eu tirei na loja, a capa aqui precisa ficar de cima na caixa, aqui tem o carro do carregador, normal, né? Tá acostumado, o manual de exposição e aqui temos o carregador. Olha o barulho aí, dona Cristina, tem o que fazer um barulho? Aqui temos o carregador, beleza galera? E o carro deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa na caixa? Acho que não, só isso mesmo. Ixi, não veio nem fone, nem lembrava se o outro tinha vinho de fone ou não, também, não lembro. Não, ele veio fone, não tem não? Isso não tem fone não, a caixa aqui não sai, tá fregada, não sai não. Será que tá em algum lugar? Não, aqui não tá, aqui não tem nada. Deixou lá em cima, ficou lá em cima, fala lá, pode ser lá na caixa. Não, sabe por que que não tem? O outro também não vem fone não, não vem fone, mano. Certeza? Não, certeza, não vem fone no outro, não vem fone no outro, não tem fone. Então galera, aqui ó, é só isso que vem dentro, ele tá aqui, eu vou fazer uma live nele hoje, tá? Eu vou tá fazendo a live nele hoje, ele é muito potente, eu acho que vai rodar tudo no Ultra, o outro, inclusive o Fortnite, o Fortnite com o objeto, tudo no Ultra, mano. Eu vou fazer um teste, vou configurar ele aqui agora e a gente volta mais lá. Lembrando que vai ter vários sorteios na SteamCraft agora, dois sorteios por semana, é o primeiro link de descrição, tá galera? O canal do Drought vai ser, vai ser o sorteio de gift card 30 reais, 3 sorteios por semana, então segue o Drought lá que vai ter muito sorteio. O primeiro link na descrição, você clicar e seguir lá e seguir a gente no Instagram também, beleza? A gente tá fazendo a live lá todos os dias de tarde e vai ter vários sorteios e muito gift card aí pra rolar, então fiquem ligados. Se você gostou, deixa o like favorito, não esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos como esse, eu já vou finalizar o vídeo por aqui, vou poder configurar e arrumar tudo, um abraço e tchau!